Moda? Só se for moda de pobre, que é a sua cara. Sai da minha loja, você tá me atrapalhando. Você tá fedendo, sai daqui. Eu não tô fedendo. Ai, meu Deus do céu. Nossa, por favor. Você quer que eu chame segurança? Não. Vaza da minha loja. Ei, 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 o que você tá fazendo na minha loja, hein? Com licença, você vai sujar minha roupa. Com essa mão imune, dá isso aqui. Moça, eu só queria experimentar esse vestido. Isso aqui não é pra você não, tá? Não tem muito problema. Moça, não, mas não deixa pra ele, é perfeito. Você enxerga. Isso aqui não é uma ONG de doação de roupa, não, tá? Isso aqui é uma loja. Nossa, eu não quero nada de graça, não. Moça, eu tenho dinheiro, tá? Você tem dinheiro, provavelmente assaltou alguém, né? Nossa, moça, eu sou uma pessoa honesta, viu? Honesta. Eu trabalho honestamente, tá? Só pra você saber. Eu trabalho de uma honesta. Nossa, moça, deixa eu ver essa... Dá licença. Já falei pra você não tocar nas minhas roupas. Com essa mão suja. Olha, essa unha preta. Pelo amor de Deus. Não tá preta, não. Eu posso até um esmalte. Acho que nada suja aqui, não, tá? Tem um número pra você. Uma diária que você não tem que pagar o casamento. Eu tenho um casamento. Minha senhora, isso enxerga. Você trabalha com o que? Não interessa, porque eu trabalho, eu quero ver a roupa. Eu tenho dinheiro pra comprar, moça. Por favor. Você tá queimando meu filme. As pessoas vão passar, vão pensar o quê? Da minha loja. Olha isso, você tá de chinelo. Se enxerga. Você enxerga, moça? Hoje em dia é moda. Moda? Só se for moda de pobre, que é a sua cara. Sai da minha loja. Você tá me atrapalhando. Você tá fedendo. Sai daqui. Eu não tô fedendo. Ai, meu Deus do céu. Moça, por favor. Você quer que eu cheguei de segurança? Não. Vaza da minha loja. Eu vou chamar o segurança. Opa, opa. Kelly. Por que você tá se contratando ela, hein? Tá me atrapalhando as minhas vendas. Ai, amor de Deus. Você não vê que ela não tem condição de pagar qualquer preço nessa loja? O que que tá acontecendo isso? Eu queria comprar aquele vestido, moço. Aquele verde ali. Ela vai ser madrinha. Esse verde? É. Não tem tamanho. Qual o problema? Moça, é meu tamanho, moça. Ela não quer me vender. Deixa a moça olhar o vestido. Já falei. Não tem o tamanho dela. Não fica assim, não. Eu vou deixar isso aqui. Vou lá no escote. E vejo pra senhora o tamanho, o vestido. E a senhora vai sair da loja feliz. Tá bom. Obrigada, moça, obrigada. Tchau, moça. Tchau, quer. Sonhou, né? Eu já entendi muito bem o que você quer fazer. Você quer ir te extrair, não é? Pra poder roubar a minha loja. Moça, eu não sou ladrona, não, moça. Ai, querida. Olha bem. Olha, eu queria comprar essa sandaria aqui também, ó. Porque a minha tia vai ficar bonita. Ah, vai. Vai ficar lindo. As unhas pretas, não. Não, querida. Isso aqui você não tem condição de pagar. Quantas vezes eu tenho que falar pra você. Entendeu? Eu tenho dinheiro, moça. As coisas estão ficando feio pela loja da senhora, tá? Sabe quem eu achei na polícia? Não vai ficar bom. Você não acha? Senhora, eu vou entrar no estoque, já volto. Ah, eu espero. Mais alguma coisa? Eu vou esperar ele, ver se ele acha um vestido pra mim. Meu amor, isso nem combina com você. Olha esse vestido aqui, ó. Não é esse aqui que você gostou? É. Isso aqui, meu amor, é um vestido caro. Não combina com o seu tipo. Moça, eu tenho dinheiro. Você não consegue segurar um look desse, meu amor? Isso aqui é pra uma mulher que tem atitude, entendeu? Dinheiro. Tá? Mas... Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo, seja bem-vinda. Queria dar um dedinho nos meus roupinhos, aí que eu preciso terminar os meus looks. Certo, olha, a gente tem uma coleção nova aqui na loja. Vou mostrar pra vocês uma peça incrível que chegou essa semana, que é esse camisetão aqui, ó. Olha só, isso foi na moda, né? Vem, isso é do verão agora. Maravilhosa, bem-vindo, assim. Muito linda, né? Quer experimentar? Quero. Gente, ó, vou separar aqui pra você, tá? Eu gostei desse body branco também. Ai, nossa, ele fica no corpo, ele fica maravilhoso. Ó, vou deixar aqui. E aí, depois eu vou levar com a sua mão provador. Gente, esse body tá um escândalo, olha isso. Esse decote. Lindo de cima. Olha lá, entendeu, né? Fica lindo com calça. Muito bonita, né? Adorei. Eu queria ver também essa camisa jeans. Ah, nossa, essa daqui. Então, meu é da coleção nova, mas ela tá na promoção. Obrigada. Olha, amei. Muito obrigada. Maravilha. É que eu tinha visto primeiro, se você deu pra experimentar, hein? É, desculpa, perdão. É que fica entrando assim uns pedintes aqui na loja, né? Então, eu não tô pedindo, não, moço. Desculpa, senhora, tá me tratando. Mas é porque você... Será que você poderia envelhecer? Pra finalizar a minha venda? Desculpa, senhora. Eu vou deixar aqui, tá? Ah, e eu queria ver se uma roupa mesmo. Ah, esse é lindo, lindo, lindo. É da coleção do inverno passado. Também tá na promoção. Ó, qual que é seu número? Ah, ele defende muito. Então, é 38 esse daqui, ó. Acho que talvez um 36, porque eu sou bem magrinha. Ah, experimenta, ó. Quem sabe que ele tem aqui o cintinho, ó. E você aperta aqui, entendeu? Tá bom, vamos levar. Então, você fala pra você, se você quer ir lá no formador ou quer, não quer ir lá. Tá, vou deixar que eu levo aqui assim, ó, tá? Então, eu vou ver ali, ó. E aí, senhora? Oi. Gostou de mais alguma coisa aí? Ah, eu gostei do vestido, mas ela... Não sei. Calma, aquele vestido lá já foi negociado. E eu tenho isso aqui, ó. Dá uma olhada. Bonito também. Olha, ele abre aqui e a senhora vai gostar. Tá vendo? A senhora não tô aqui. É o meu número. É o que serve pra senhora. Tem um cintinho aqui, ó. A senhora aperta, entendeu? Porque a coisa você volta aqui e manda ajustar também. Tá bom? Tem isso aqui, ó. Essa calça com essa blusa aqui. Tá bonita também. Duas opções, ó. Pode usar tanto com essa blusa. Pô, perdão. E aí a senhora pode usar com uma quanto com a outra, tá vendo? Nossa, muito lindo esse também. A gente faz, paga. Você paga várias vezes, tá bom? Eu tenho dinheiro, moço. Mas então. Mas aí já paguei um descontinho pra senhora. Ó, senhora, me desculpa pelo atendimento da colega. Tá bom? Agora eu já... Eu peço desculpa no nome dela, tá bom? Tá bom. Vamos pro avalador, acompanha a senhora. Onde é? Ali embaixo, por favor. Tá. Aqui, ó. Acho que é lindo. Tá bom. Oi, querida. E aí, deu certo? Deu. Mas olha esse aqui. Amei, ficou perfeito em mim. Combina até com o meu macaquinho. Concordo com você. E você pode usar de diversas formas. Pode usar fechado, pode usar aberto, assim, como sobretudo. Você pode usar com saída de praia. Ele é bem versátil. Uma peça, assim, que você não vai se arrepender de levar. E essas aqui, você gostou? Então, eu gostei. Queria levar todas, mas eu queria falar com você. Certo. Porque, assim, eu sou digital influencer, né? Eu tenho vários seguidores nas redes sociais. E eu queria saber se vocês trabalham com permuta. Porque aí eu tiro umas fotos do meu lookinho. E posto nas redes sociais e pago com uma roupa. Então, meu amor, deixa eu falar uma coisinha pra você. É que a gente não trabalha com essa forma de pagamento. Aqui é cartão, pix ou dinheiro. Você escolhe. Ah, eu entendi. É porque, assim, eu tô acostumada já em ir nas lojas de pagar com a roupa, sabe? Eles fazem muita pergunta comigo porque eu sou muito influente. E aí eu vou tirar umas fotos com o lookinho de vocês. Posto nas redes. Meus seguidores também vão seguir a loja. E, consequentemente, eles vão vir aqui comprar horrores. Ai, é que essa loja aqui, ela já tem 30 anos de tradição. Então, a gente não precisa desse tipo de divulgação, entendeu? Mas, de repente... Deixa eu pensar aqui. É, posso tirar umas fotos suas com os looks? De repente, né? Quem sabe. Topa? Fazer? Tá bom. Tá bom. Ai, perfeita essa parede, Neuza. Eu posso editar depois por meus efeitos. Vai. Vamos lá? Vamos ver. Uau. Linda. Isso. Bate o cabelo. Ai, moça, só tá trabalhando minhas fotos. Sim, eu sei que você tá trabalhando minhas fotos. Deixa eu fazer um monte de óculos. De óculos. Uau. Que linda. Bate o cabelo. Pronto. Veja se você gostou da foto. Ai, por exemplo, poderia ter ficado melhor, né? Ah, poderia ter ficado melhor. Mas, como você já tem essas fotos com as nossas roupas, por favor você marca na sua roupa, né? Sim. Não. Desistiu. Ah, você desistiu. Tá muito ruim nessas fotos. Não, tá. Não, não sei. Tá bom. Então você pode tirar a minha roupa, por favor. Já escolhi. Ô, Vitor! E aí, senhora, viu tudo certo? Gostou? É, então. Ficou bonito? Ficou, né? Olha. Eu gostei desse. Não vai levar esse aqui? Não, esse daí ficou apertado. Ah, meu Deus. O alarme do meu carro, moço. Ixi, vai lá ver. Deixa eu tomar conta aqui. Vamos conversa. Ei, 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 ei. Ei, cara, tá roubando. Eu não tô roubando não, moço. Eu só ia lá ver o alarme do meu carro, moço. Carro? Só se for carroça, né? Isso aqui, meu amor, você sabe quanto é que custa? Isso aqui você tem que pagar. Você não pode sair da loja assim roubando a roupa não. Aí eu pedi licença pro Vitor. Eu já vim estacionar o carro aqui, ó. O alarme, ele tá gritando, moço. Só isso. O que você lorota? Ô, Vitor, olha aqui. Ela quer roubar, ó. Ô, Vitor, eu não falei pra você que ela queria roubar? Olha aqui, ó. Ela tá lá na rua com a roupa. Nós tá dizendo o que é na rua? Ela foi arrumar o alarme do carro que eles pararam, não é? Ela foi lá. Que carro? Isso aí é onda de carroça. Eu quero. Presta atenção. Depois, ela foi lá só pra parar o alarme do carro que eles pararam. Deixa, senhor, Vitor. Deixa. Deixa, né? E aí, vamos... Então, eu vou levar a roupa, tá? Não, aproveita e leva pra fazer alguma coisa. Aquele vestido que a senhora gostou, tá? Tá, a negociação não dá mais. Vamos levar? Ah, quero. Então, eu vou levar ele. Eu vou mandar uma pra senhora. É depois a gente... Olha lá, pega lá pra ele. Ó, ela vai pegar pra senhora, tá bom? Tá. Deixa eu levar um por aqui, tá? Tá por aqui. Deixa eu fazer alguma coisa aí? Olha, vai ficar. Eu só consigo acreditar nessa senhora. Ok, presta atenção. Ah, eu também quero esses sapatos. Pode pôr. Pode pôr aqui. Pode pôr aqui. Pode levar pra senhora esse outro sapato aí, ó? Pode levar também. Pode levar pra senhora. Ó, pode. O vestido pode pôr aqui? Pode. Então, a senhora vai fazer a transferência? Não, 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 não. Vou pagar à vista. Querida, a gente não parcela, tá? Eu vou pagar à vista. Você escutou? Se quiser aproveita, leva mais alguma coisa. Obrigada, Dian. Tá? Só não tô achando dinheiro. E se rouba, a senhora aproveita, leva também, ó? Essa bolsa não é minha. Já tá querendo roubar a bolsa também. Vou levar mais alguma coisa? Não, moço. Só. Tanto deu tudo? Ó, deu R$ 780,00. Tá. Com o sapato, R$ 840,00. Ok. Bom, muito obrigado. Seu vidro, eu imagino que você não teve atendido também, né? Isso aqui é o meu jeito, sim. Não precisa. É o meu trabalho entender as pessoas. É. Ah, mas tudo bem, então. Como eu ajudei na venda, eu vou comer isso. Por favor, Kelly. Ela, a grujeta é pra mim. Ela chegou, ela chegou na loja, depois chegou uma outra moça, você atendeu a outra só porque tá bem vestida, você atendeu a outra, diz que super bem, e ela, você tratou mal. E tem muita reclamação a seu respeito já. Depois de conversa, a grujeta é minha porque ela deu a grujeta pra mim. Quando você vê a deseja grujeta, você tá aí. Tá bom? Que ela não me julgou pela minha aparência, Kelly. Isso é muito cheio. As pessoas, a gente não julga porque tá de chinelo ou porque tá com uma roupa simples, não, viu? Então, eu julgou errar as pessoas. Bom dia, Tua Senhora. Eu vou conversar com ela, tá bom? Pode ser assim não, viu? Isso é muito feio. Agora eu não aditoi em você. Eu tenho tido muitas reclamações de vários e vários clientes do respeito d'água. Pelo amor de Deus, você chegou agora e já quer dar... Você atende mal as pessoas e as pessoas estão reclamando da loja, reclamando de você. Não é a primeira nem a última. Se você continuar aqui, sabe quem eu sou? Um vendedor que acabou de chegar e quer dar opinião na vida das pessoas. Você me conhece mesmo, né? Eu acabei de chegar. Eu sou o dono dessa loja. Tá. E você está despedida. Não, peraí. Deve ter o que acontecer. Ah, aconteceu que você atende mal as pessoas, julga as pessoas, humilha as pessoas e quer o quê? Hum, uau. Mas eu posso te ver. Fora da minha loja. Tá. 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 Tá.